E esse mês de julho também é conhecido como Júnior Vermelho e se destaca pelas doações voluntárias. Em Teresina, um grupo de doadores tem fortalecido essa causa e inspirado outras pessoas, por exemplo, a doar sangue também. Júnior é o mês escolhido para incentivar a doação voluntária de sangue. Durante todo o período, o movimento Júnior Vermelho tem o objetivo de conscientizar sobre a importância de doar sangue. A campanha movimenta os hemocentros em prol de conscientizar mais doadores e que tem sido cada vez mais necessário. Pensando nisso, o coletivo Casa Barro mobilizou uma série de doadores entre artistas locais e produtores culturais para realizar doações de sangue para o Hemop. A Casa Barro é um espaço cultural que existe aqui no centro da cidade e o nosso intuito é valorizar tudo que é nosso. Mas, para além disso, a gente tem uma responsabilidade social com todas as pessoas que atravessam o nosso espaço. Então, acompanhando as redes sociais do Hemop, as campanhas, a gente viu que em junho existe essa campanha, Junho Vermelho, sobre a doação voluntária de sangue. Então, a gente achou importante convidar nossos colaboradores e as pessoas que atravessam a Casa Barro, tanto clientes quanto artistas, a virem aqui, colarem aqui e doarem sangue também, porque com isso elas podem salvar várias vidas. E a gente não poderia deixar para passar o Junho Vermelho, que é um mês muito importante para a doação de sangue. O objetivo dessa campanha é promovido pelo Hemop e não só chamar novos doadores, mas também manter doadores regulares. Eu já precisei receber sangue em uma época da minha vida e eu sei a importância que é e também a falta, que a baixa demanda quando tem é difícil, quando não tem sangue. Então, por isso que é importante estar sempre você doando em uma doação voluntária e também pode ser regular. Você pode doar várias vezes durante o mês. A doação de sangue, além de ser um ato solidário, é também uma ação essencial que permite ajudar pessoas que necessitam do sangue. Passar o doador tem que ter um bom estado de saúde, ter entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos, não ter bebido, ingerir bebido álcool nas últimas 12 horas e trazer um documento oficial com foto. Nós pedimos à população em geral que venha visitar os hemocentros. Aqui em Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano. Temos um estoque adequado, mas não sabemos o dia de amanhã a quem precisa. Então, o ato de estender o braço é muito importante. Doe sangue, doe vidas. Mesmo sendo uma prática bastante conhecida, a doação de sangue não é habitual para muitas pessoas. Só para se ter uma ideia, apenas 1,6% da população brasileira são doadores de sangue. E o Júnior Vermelho veio aí, para estimular cada vez mais a doação de sangue. Assim como para a estudante Maria Clara e para o empresário Francisco Wilson, que tiveram o ato pensando no próximo. Inicialmente, eu vim mais por causa que a continuação contínua te deixa isento de pagamento para a taxa de concurso público. Mas depois a gente vê que é por uma causa maior, por ajudar pessoas, que uma doação só ajuda de duas a quatro pessoas. E pretendo continuar doando o tanto mais possível. O amor pela essa causa. Eu acho muito bonito e eu sempre gostei muito de ser uma doadora de sangue. Então, inclusive, além de ser doadora de sangue, eu sou doadora de medula. Bacana, né? E a honestidade do nosso entrevistado, que é doador, também chama muita atenção. Inicialmente, ele começou a fazer a doação para ter aquela isenção nas taxas de pagamento de concurso público. Depois, ele continuou por um ato mesmo de solidariedade para além da isenção em si. A gente segue falando sobre as doações ao longo desse ano, até porque o EMOP sempre pede também esse reforço à imprensa. Mas, claro, num mês como esse, a campanha acaba se intensificando.